Ô pai, ô pai, ô pai, eu posso pintar essa unha? Não, não filho, o pai agora tá trabalhando. Não, por favor, pai, é só uma unhazinha. Tá bom, tá bom, tá bom, pinta uma unha ligeirinha então. Tá quase terminando, pai, tá bem bonito. Pai, tá pronto, pode olhar. O quê?